Vivi Lameu, a Voz da Cultura hoje é com você. Eu vou pra maracangalha, eu vou Eu vou de liforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou pra maracangalha, eu vou Eu vou de liforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Papaiara, 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 papaiara Papaiara, 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 papaiara Eu vou pra maracangalha, eu vou pra maracangalha Eu vou pra maracangalha Eu vou pra maracangalha